Comandante Bauer Vou embora Toma remédio sem receita de botão Doutor Dali? Eu sou médico Doutor Dali? Eu sou médico Doutor Dali Eu trouxe na minha bagagem e estoura Dali Porque se de repente me dá a minha crise Eu fico 3 dias deitado Como é o genérico do Viagra? É nó de cachorro Nó de cachorro Meu senhor Gilberto aqui Vá ao médico Vá ao médico Vou levar o médico Posso levá-la? Não vai na América Ele toma o fumarim e toma Pássio Florine Ah, que tá bom aqui Pássio Florine Pássio Nó de cachorro Como é aquele suco pê Para acusar Não é esse nó de cachorro Não é esse nó de cachorro O senhor Gerardo O narinho O narinho e nó de cachorro Não é esse nó de cachorro Não é esse nó de cachorro Doutor César Tô tomando nó de cachorro A outra que eu fiz Isso vai igual a tua hoje Muito pior Não parece? Não, não, não É só um protesto É um protesto Não parece que é assim É uma protesto O O Darryl me mostra o vídeo Quando tu fiz gravada A Darryl me mostra o vídeo É um protesto É um protesto É um protesto Tá bom As cartas do filha dele vamos ver Primeira classe? Primeira classe? Na volta Tá falando das negronas lá não? Por enquanto não chegou nesse lugar Não chegou nas negronas, tá se soltando aí Mãe! Dá essa cabeça ali O que é que ela quer ganhar de mim? Vem e o que? É banheiro lá? É banheiro? O que é que quer? O que é que quer? Depois que ela passou na porta é baixinho ainda Batei uma cabeçada ali Dá um monte de churrasco Alguma pedura Não sei se fiquei olhando forte Não Não É banheiro Não deu um filho Não deu um filho Vai tomar Tá com vizinha matou E como? Pegar um alcançado no carro! Não, eu tô na nossa! Tá mais feminino! Eu já me conheço! Não, não, não! Tá na época já devido a vermelha! Não, não, não! Não, mas eu concordo com ele! O gênero é tudo legal! Não, não, não! Não, não! Ah! Dois! Porque... Para aquele homem que diz que todos os homens são feios, é um grandissíssimo mito! Porque, para reconhecer o feio, tem que reconhecer o bonito antes... Tem temporal! Tem temporal! Quando? Sexta! 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 Começou a chorar! Ela tem pânico temporal! Fui lá na Vinha da E, onde eu botei a direção de grávida! Lá na Dona Azir, eles me estacionariam... Tem mochinha aqui em cima, os caras são 100%... E ela acaba chorando! Paiê! Pai! Paiê! Paiê! Apaga aí! Não dá pra apagar! Cadê o fosso? Cadê o fosso? Cadê o fosso? O Fosso? O Fosso? O Fosso? O Fosso? O Fosso? Ah, agora... Não, mas deixa eu pegar fogo! Cadê o Fosso? O Fosso? Ah, o Fosso já foi bombeiro, né? Paiê! A você, nesta casa querida! Muita felicidade! Muitos anos, vem-me lá! Parabéns a você, nesta casa querida! Muita felicidade! Muitos anos, vem-me lá! Paiê! 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 É Vique! Então pode! é pique! 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 você não quer encender de novo? toque ele fogo! toque ele fogo! vai joifalo! vai joifalo! vai joifalo! vai joifalo! vai joifalo! tem uma palma! tem uma palma! vamos cantar o pique! é pique! é pique! é pique! é hora! é hora! tá! de! um! é pique! é pique! dá um palma! é pique! é pique! é pique! é no pulmão meu! é no pulmão! é muito tempo de vida! é muito tempo de vida! é pique! é muito tempo de vida! é no pulmão! É no pulmão! Ah, ah, ah! Não vai morrer! Ah, 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 ah! Pulmãozão, pulmãozão! Ela se move! Fica forte! Ô, meu... Não, sobra! Ô, Paulo! Isso aí é muitos anos de vida! Sobe com toda a força que tu tem na boca! Que crema! Que crema! o 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